Eu amo, eu amo tanto, eu amo tanto a ti, não por aquilo que tu fazes, mas por aquilo que tu deixas de fazer, eu amo, eu amo tanto, eu amo tanto a ti, não por aquilo que tu dizes, mas por aquilo que tu deixas de dizer, eu amo, eu amo tanto, eu amo tanto a ti, não por aquilo que tu vês, mas por aquilo que tu deixas de ver, eu amo, eu amo tanto, eu amo tanto a ti, não por aquilo que tu sentes, mas por aquilo que tu deixas de sentir, eu Eu amo, eu amo tanto, eu amo tanto a ti, não por aquilo que tu ouves, mas por aquilo que tu deixas de ouvir. Eu amo, eu amo tanto, eu amo tanto a ti, não por aquilo que tu pensas, mas por aquilo que tu deixas de pensar. Eu amo, eu amo tanto, eu amo tanto a ti, não por aquilo que tu aceitas, mas por aquilo que tu deixas de aceitar. Eu amo, eu amo tanto, eu amo tanto a ti, não por aquilo que tu admiras, mas por aquilo que tu deixas de admirar. Eu amo, eu amo tanto, eu amo tanto a ti, não por aquilo que tu aspiras, mas por aquilo que tu deixas de aspirar. Eu amo, eu amo tanto, eu amo tanto a ti, não por aquilo que tu sonhas, mas por aquilo que tu deixas de sonhar. Eu amo, eu amo tanto, eu amo tanto a ti, não por aquilo que tu adicionas, mas por aquilo que tu deixas de adicionar. Eu amo, eu amo tanto, eu amo tanto a ti, não por aquilo que tu pedes, mas por aquilo que tu deixas de pedir. Eu amo, eu amo tanto, eu amo tanto a ti, não por aquilo que tu sorris, mas por aquilo que tu deixas de sorrir. Eu amo, eu amo, eu amo tanto, eu amo tanto a ti, não por me quereres o bem, mas por não me fazeres nenhum mal. Eu amo, eu amo, eu amo tanto, eu amo tanto a ti, não por me desamares um só momento. Eu amo, eu amo, eu amo tanto, eu amo tanto a ti, não por me amares intensamente, mas por não me desamares um só momento. Eu amo, eu amo tanto, eu amo tanto a ti, meu amor, meu imenso amor, meu único e eterno amor. Eu amo tanto, 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 eu